Cara, e se a gente botar todo mundo nas configuração, bota o máximo, bota lá o 350, vai saber onde a gente vai cair, tá ligado, velho? Vai saber, bota o máximo lá, 350, todo mundo eu tô chamando. Tá bom, já coloquei 350. A gente não já sabe como que é. Qualquer coisa nós joga contra a rapaziada lá da Ásia, não tem problema não. Vamos ver, velho. Aí, aí, porra. Aí. Easy, easy. E aí, porra? Quanto vocês acham? 50 de vídeo. Qual país de gente enfrentar? 50, 50, velho. Isso aqui é a Copa do Mundo Anônimo, né? Você não sabe quem se enfrenta. Tira essa miragem, tira essa miragem. Tira a miragem. Mano, eu acho que vai bater ping 5, velho. Eu acho que vai bater, sério mesmo, eu acho que é servidor daqui, velho. A Valve não faria isso com a gente. É, será? A Valve não tá dando nenhum jogo pra nós. Certeza, certeza. Ó, não vai ser ping alto, não vai ser ping alto. Aí, ó, 44, 44, velho. Ah, isso, é bem pouco. Isso, é mil. 120, tá tranquilo. 150? Ah, olha o ping do seu cara. Vai que foi. Deixa eu descobrir o que faz esse cara aqui, velho. Meu Deus. É, tem um cara com ping 1 lá. Holanda. É, confronto, é mundialito. É mundialito. É mundialito. Nada neve, rapaziada. Nada de sapo. Nossa, tá cedo pra mim aqui. Mel, tá aí. Meio, 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 meio. Eu tô voltando pro bomb, tá? Sapo é... Passou rua. Tá, é A. É A, rapaziada. Peguei o básico. Esconde, cara. Esconde, cara. Deixa eu passar. Beleza, legal. Tô aqui com vocês. Peguei a bomba, sequadra a minha bomba. Tô chegando, tô chegando. Tô falando, rapaziada. Nós é bom pra caralho, pô. É faca, é faca. É faca, é faca, é faca. Ué, é faca. Ué. Ah, era faca. Mas é, chama o merda. Caralho. Um ping no cérebro? Galera, galera. Nós é uma maçã, cara. Mais ou menos, mais ou menos. Eu vou olhar. Mais ou menos, mais ou menos. Peguei o banheiro. Pra rua, eu acho. Ai, como? Tinha um. Eu larguei o B, tá? Fica, fica, fica. Não, tô bem. Caralho, fizeram um fake. Cimento, cimento tem um. O up deles tá fundo aqui, tá? Ué, vai. 3x2 na B então. 3x2 B, 3x2 B. Aqui o cara que morre, tá? Vamos sair. Vamos sair desse cimento, logo. Se o up do atalho. É, velho. Falei se eu vi alguma coisa. H.E. Mais H.E. Mais H.E. Mais H.E. Eu sigurei B. Tem bastante, bastante balão. Já é smog, mais já é smog. Ok, não ok. Tem pra repor? Deixa eu lá. É, balão, calma. Tira aí, é o cara que ele sabe de mim. É a B e T. É, 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 é. Muito suado, meu Deus. Nossa. Chegando lá. Ah, velho. Ele tava mirando? Não. Nossa, ele veio saber, né? Tá telando. Os caras tão em choque parado, velho. Não que não, mano. Eu sei seita, só. Tá aqui no banheiro ainda. Tá preso aqui daí, tá? Beleza, outro no bombe. Tô cego. Tá atrás do bombe, atrás do bombe. Peguei. Tô mantido, Gal. Tá aí pra você, Gal. Meu Deus, cara, ele corta um. Fundo, 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 outro. Fundo, último. Fundo no bombe. Beleza. Relaxa, rapaziada. Relaxa, jogamos, jogamos. Tomei três pés nesse round. Uma na liga, uma no banheiro. Tem mais um, mais um, mais um na água. 3x3. Um tá zoado na água. Beleza. 3x2. Tem que plantar, tem que plantar. É nóis aqui. Os dois, os dois. Um show, um show, os dois. Mais um. Sem saída, sem saída. Sem saída, na esquerda. Esquerda, esquerda em cima de você, Logos. Sem saída, Logos. Beleza. Beleza! Meu Deus, o Logos tá em choque, velho. Obrigado por ter avisado. Eu não tinha noção da localização dele. Nossa. Ah, como? Mentira. Dois, três parquinhos. Que mentira foi isso, cara? Que mentira? O tiro, cara. Caramba. Liga tá fechada. Ah, velho. Eu tô com a cabeça em paz. Tá, volta é minha, tá? Eu vou entrando, entrando. Mais um, mais dois, 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 dois. Tomou o HS, tomou o HS. Um, os dois. Caramba, ele apareceu. Beleza, matou o plant e secou o chão. Bombe. Pegou a bomba. Vai plantar no caminhão. Plantando no caminhão. Ruxa, Guinel, ruxa, Guinel. Ruxa, Guinel. Beleza! Beleza! Porra! Que jogo, senhores. Que jogo. Que jogo. Que jogo. Europa. Eu mandei dizer isso ao Brasil. Olha, é brincadeira, cara. Você ainda vai ter sentido entender ele, sacanão. Ó, qual que é? Qual que nós banha, Pocão? Os caras é bons de overpass. Bane overpass e bane miragem. Bane overpass, Apocão. Overpass, miragem, Apocão. F, Apocão. F, Apocão. Não banil. Não, apertei. Banil, banil overpass, miragem. Relaxa. Ó, tá vendo os gráficos, Apocão? Lá, ó. Nossa, o nosso time era muito bom de miragem. O nosso time era bom de miragem. Nós baníamos no mapa. Olha aí, nós era muito pró de miragem, velho. Mas você que falou. Eu não tinha entendido os gráficos. É a minha primeira vez. Quero ver jogar um TRzinho na NUC. É isso que eu quero ver. Salve, rapaziada. Salve. Salve, Galgal. Oh, que beleza. Tu é bom? Você é bom? Bom de ruim. Não. Não. Uma ruim? Ruim mesmo? Tipo, liminha? Ah, tá só ruim. Salve, Galgal. Salve. Tu é bom? O quanto bom vocês eram? Uma escala de liminha muito ruim e, porra, e gaulês muito bom. Bem melhor que liminha. Legal. Bota o liminha, bota o galo, que eu sou pior que o ruim. Não. O Apocão, ele tá tendo problemas aí, mas daqui a pouco ele chega. Beleza. Nós pedimos pausa aí, qualquer coisa. Quer pausa, Apocão? Não, eu só quero saber como é que faz pra eu achar. Eu tô sem console. O Apocão, ele tá perguntando como é que compra, rapaziada. Não, não. É melhor pausar. É melhor pausar. Como é que compra eu sei? É melhor pausar. É melhor pausar. Acho que é desconectar. Dá o console aí. Como que cai o Apocão? Não precisa pausar. Vamos que cai? Não precisa pausar. Ah, que a gente vê, velho. Que a gente vê. É? É? Ó, o Apocão não sabe falar no jogo. Alô, alô? O Apocão não sabe baixar o console. Ele não sabe comprar. Porque eu já mutei. Ô, Apocão, daí eu tô sem... Ô, Apocão! Ô, Apocão. O que que tá acontecendo, Apocão? Vai, vai. Pode estar quietinho. Tá. Acha ele. Acha ele. Vai! Vai! Quem é ruim, planta. Eu, eu planto, eu planto. Duto. Portinha. Portinha. Duto, duto. Apocão é com você. Se esconde, cara! Toma, marreco! O Apocão rodou. Voltar, 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 senhores. Voltar, voltar. Voltar, 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 voltar. Mais um rapaz. Vem aí, Apocão, vem, Apocão, vem. Em cima da casinha, em cima da casinha. A Pocah! Em cima da casinha, a Pocah! A gente tava gritando. Eu vou jogar no... Peraí, peraí. Eu vou pro terra, tem 40 segundos. Volta A, volta A, volta A, cara! Nada B ainda. Secret. Tá. Quatro secretes. Tá. Quatro secretes. Tá. Um. Terroiristas. Brincadeira. Quando eu ia pra ação... Quando eu ia pra ação, o cara apareceu, velho. Rapaziada, joga bem aqui, hein, Apocão. Demos sorte, velho. Porra, velho. Os caras comunicam. Os caras tá na aviude. Tem B. Tem B. Tem B. É isso, senhores! É isso, senhores! Valeu, senhores! Foi good demais, velho. Vocês são bons, hein? Valeu, galera! Valeu, valeu!